Leitura do livro Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, da autora Nancy Wilson. Prefácio Este livro é uma pequena porção de lições abordando algumas virtudes cristãs que tem usado para liderar e ministrar estudos bíblicos destinados a pré-adolescentes, adolescentes, jovens universitárias e mulheres mais velhas. Visto que Deus quer que sejamos dirigentes no crescimento de virtudes, tenho percebido ser útil e necessário pensar a respeito do que isso significa. Então, selecionei individualmente algumas virtudes bíblicas, a fim de discutir o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Além disso, inclui alguns pensamentos que, se compreendidos, ajudarão no entendimento aprofundado de cada tópico. Durante os anos, mulheres têm pedido ajuda para liderar pequenos grupos de estudo. Espero que esse breve compilado também cumpra tal propósito, daí de eu ter incluído algumas perguntas para discussão, que servirão de guia para a interação em grupo. Sugiro que você confira todos os versículos bíblicos e o texto de cada capítulo. E recomendo que seja feito em conjunto, como um grupo, discutindo o que foi lido conforme o texto avança. Em seguida, assim que tiver terminado a leitura, volte-se às perguntas em teor de discussão, encontradas no fim de cada capítulo. São questionamentos que têm por objetivo a aplicação. Você perceberá já ter discutido essas questões enquanto passava pelos capítulos, mas outras perguntas podem vir à mente também. Perceba que alguns versículos aparecem mais de uma vez. Simples, é porque estes se aplicam a mais de uma virtude, logo, os referenciei devidamente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5 a 8 Essa exortação, em 2 Pedro, foi que me motivou a pensar sobre o que significa buscar ativamente a virtude. O apóstolo menciona que se temos crescido nessas coisas, o resultado é frutificar no conhecimento de Cristo. Esse, portanto, é o melhor tipo de empenho para a mulher cristã. Nosso objetivo é crescer na fé em Deus e no amor por Ele. Minha oração é que este pequeno estudo nos ajude a chegar lá. 1 Pedro 1, 5 a 4 5 a 6 7 a 8 10 a 7 21 21